A BANDA DO PISENHO Chama do PISENHO do forró Alô Sabrina Sabrina de São Paulo com a gente Bem-vindo, bota meu da mídia Era morador do sertão Marca de causa no lado do interior Mas tu mora na cidade Pra procurar melhor Encontrar o amor Uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contar E nasceu amor E o mato se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você ganha o nosso amor Não se preocupe, nega, de vestir não vou E o mato se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você ganha o nosso amor Não se preocupe, nega, de vestir não vou Bora! Alô Erli Barbosa Para Chicão 2020 Nessa hora de morada do centro Era morador do sertão Marca de causa no lado do interior Mas tu mora na cidade Pra procurar melhor Encontrar o amor Uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos namorar e nasceu amor E o mato se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você ganha o nosso amor Não se preocupe, nega, de vestir não vou E o mato se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você ganha o nosso amor Não se preocupe, nega, de vestir não vou Alô Patrão Bartolomeu, Rastapé Clube de Tianguá Alô Lindoína Costa Tiana Silvinha do Coreia, um abraço Rabiana Lúcio Olha a pegada do forró Deus, cara, forrozeiro Tiana Silvinha do Coreia, um abraço Eu quero ver feliz, mas de gente pelada Não importa a hora, pode ser de mais julgada Você sabe que eu me amarro na tua sentada Uou, menina levada Sinto teu perfume quando tô lá em casa Como é que eu não remicho tua cara de sapada Toma aqui comigo, eu quero te ver chapada Uou, surtada, tatatada Surtada, tatada Olha que ela é uma diabada Surtada, tatada Ela é uma diabada Do Pincel Corpo Original Alô, Zé Maria, mora o GFM Toca mais aí, menino Eu não sou com o meu patrão Seu Raimundo, mas Raimundo Embora o Jô Ora João Celso e Elizete Para minha tristosa Baixque Batista Marilha Ceno, Marilha Ceno Marilha Batista, Rocha Que safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, tardadada, surtada, tardada Olha que ela é uma java, eu quero te ver feliz assim, bem de pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que é meu marrom na tua sentada Ô menina levada, sinto o perfume quando eu tô lá em casa Como é que eu não resisto com a sua cara de safada Toma aqui comigo, eu quero te ver chapada Olha a surtada, tardadada, surtadadada Olha que ela é uma java, surtadadada, ganha tua java Achei nós cedendo, sai sua música ponto com Em nome de SCDs, J.I. Music, J.I. Divulgações Damião da mídia A banda É a pancada ou no forró? Original 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 Olha a pegada no forró, menino Chama, menino Puxa, eu só rolei Olha o pizzer do forró Os caras forrozeiro ao vivo, hein, menino Grava aí, lucas.com A SCDs Que? Que joga água no terreiro que a poeira levantou Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou Que? Entre o pizzer e chegou Que joga água no terreiro que a poeira levantou Entre o pizzer e chegou Que? Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou Passando o interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga aí, brilho Balança, balança Uma cinturinha E joga a mão aí embaixo A outra na cabecinha Balança, balança O som da pisadinha É tchá, é tchá Tchá, tchá, tchá Toca o pizzer que a galera quer dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca o pizzer que a galera quer dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca esse pizzer que a novinha vai dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca o pizzer aí, negão, vai E joga água no terreiro Que a poeira levantou Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou Entre o pizzer e chegou Chama, papai Olha a pegada mais segura do forró Zé Maria, bora no Jefim Toca aí, menino Se você aceita o cara com o rozeiro Onde o piseiro, vai E joga água no terreiro Que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo faz fazer E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo vai Olha aqui, joga a mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha E joga a mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança Balança sim Olha que é tchá, tchá, tchá Toca o piseiro que a galera quer dançar Eu disse é tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá Toca esse piseiro que agora vai estourar Eu disse tchá, 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 tchá Aqui toca o piseiro que a galera quer dançar Eu disse tchá, tchá, tchá Toca esse piseiro aí menino, vai E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Reino Piseiro chegou Reino Piseiro chegou Papai, olha a pegada aí Bora meu patrão, Wellison Alô, Nayeli Toca, nós aí, menino Bora, gente, produções Mano, forró do interior DJ Anderson e equipe Matrixon Autossom, Evan Grigold Taca aí, nós aí Vai, vai Vamos dizer o like Aveluca.com A SCD Assim, ó Olha que eu tenho uma irmã, um raparigo e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita Olha, sou fã Rapariga, sim Tchê, 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 tchê Minha mulher respeita Minha irmã, sou fã Rapariga, quem? É rapariga Gosto de rapariga, velho É rapariga É rapariga É rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita Minha irmã, sou fã Rapariga, velho Tchê, 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 tchê Minha mulher respeita Minha irmã, eu sou fã Ô rapariga, senhor Ô rapariga Rapariga Ô rapariga Calo de vianda, vai É rapariga Ô rapariga É rapariga Fala rapariga, menina Chama na pegada, hein Alô, DG, é Sampey Agora Cícero Ferreira Alô, Giliário, meu quartão Não, parceiro, casarão, corró Bora ele, casa das frutas Rima, tá bem, barulha, isso Show Mais um pré-pessoa, papai Chama-me É os caras, porro, zé, bá Onde é roche Puxa, guri Vim Sexta-feira, meio-dia Nós aqui, santo, parceiro Manto mensagem no grupo Já tô ficando bem O paredão já tá ligado Menina do recorte Só tô com a dúvida Tensei, não, já pode Ouvir o lindo Até ficar bem po Já pode, ó, parceiro Já pode, ó, parceiro O paredão já tá ligado Tá cascando o dinheiro E a pobre é o parceiro Manda a Lousa especial pro padrão Rony Sua esposa é a hashtag de São Paulo Aí menino Alô Benedita Calvão Alô Danila Manda a barça com a gente aí Chama no piseiro Sexta-feira, meio-dia Tá gatiçando o parceiro Tanto mensagem no grupo Tô brincando o tempo O paredão já tá ligado E as meninas não revogam Tô com a dúvida Tá cedo aí Ouvir o lido Até ficar bebo Já pode o parceiro Já pode o parceiro O paredão já tá ligado Tá rasgando o dinheiro Já pode o parceiro Já pode o parceiro Ouvir o lido Até ficar bebo Já pode o parceiro Já pode o parceiro O paredão já tá ligado E tá rasgando o dinheiro Já pode o parceiro Menino Chama no piseiro original Yeah, yeah Olha a pancada mais firme do forró É os caras forrozeiro Gravando tudo no canto ponto com A SCD Show Cuida, menino Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mim na costosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio das vontades De mandar o meu recado Tá rolando o baile Mais um 9, 9 eu pago Piloto vai vencer Não gosta quente no carro E ela vem Saco, leijão da raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Saco, leijão da raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Yeah Bota 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 Tudo aí Bota 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 Tudo aí Bota Bota Chama lá Olha aqui Bota 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 Tudo aí Bota 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 Tudo aí Bota 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 Olha o piselo Forró Yeah Cuida meu patrão Zé Maria Bora o GFM Toca aí É o tudo paredão Paredão disse pra ti Cuida no forró Bota E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa A você eu chamo num dedinho Tô chapado Cheio das vontades De mandar o recado Tá rolando o baile Mais um 9-9 eu pago E o outro vai vencendo a nossa Quente no carro E ela vem Saco Deixando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Yeah E ela vem Saco Deixando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Diz comigo aí Bota 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 Já margou no Mercadinho São Francisco Nossa feira Cuida menino Olha a pegada mais segura Meu forró papai Bora Cauê Lopes multimarcado Bora Neryane Nesse margou meu padrão Pode vir, tem cimento E hoje vai dar bom, tá chegando a galera Já liguei o som, a cerveja tá lá helada A vinha tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão Cachaça e paredão Novinha de biquíni Balançando o rabetão É cachaça e paredão Cachaça e paredão Novinha de biquíni Yeah Vou no sítio Vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebo no sítio Eu vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebo Eu vou no sítio Olha no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebo Yeah No sítio do vaqueiro Olha o swingado aí, papai Bora, Beatriz Bora, meu patrão, Chiqui Batista Caldeado, Chimenes Bora, Chimenes, meu patrão Fazer o sertão, menino A banda Bora, Chão de Coelho Chão de Coelho, Rocha, menino Ei, pode vir, vem sem medo E hoje vai dar boa Tá chegando a galera Eu já liguei o som A cerveja tá gelada Novinha tá num grau No sítio do raqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão Cachaça e paredão Novinha de biquíni Balançando o rabetão Cachaça e paredão Olha as novinha de biquíni Vou no sítio Eu vou no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebe Eu vou no sítio Olha no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebe Eu vou no sítio Vou no sítio No sítio do raqueiro Todo mundo louco Todo mundo bebe Olha no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo bebo Paredão Kik Butovski Bora meu patrão DJ Fabrício A Fabrício da Minja Bora meu patrão Ação é vento de maçapê Na setaria clube Chama na pegada do porró Vamos sim, bora Alô Sabrina, direto de São Paulo Fala Sabrina Chama aí a cinco, igual Olha aqui essa, eu tô mandando Quem não gosta é só lamento Olha o novinho, é diferente, é do momento Quero ver geral dançando e se mexendo A galera tá dançando no hit Olha aqui essa, eu tô mandando Quem não gosta é só lamento O som é diferente, hit do momento Quero ver geral dançando e se mexendo A galera tá dançando no hit É no swing do forró Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo Praça a Brinda de São Paulo aí, ne? Fingido, hein? Praça a Maeda, minha amiga, meu patrão Vai chorar nós aí Lévin Barbosa Puxa, SCDs Bora, vida, meu patrão Toca nós, ele só se perturbado, papai Assim, ó Eu tô mandando quem não gosta, só lamento É diferente, vai ser o hit do momento Quero ver geral, dançando e se mexendo A novinha tá dançando no hit Olha aqui, eu tô mandando quem não gosta, só lamento Olha que o som é diferente, é do momento Quero ver geral, dançando e se mexendo A galera tá dançando Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Dança a fondelo, vai Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, balguri, balguri Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo Ai, quem, quem, quem É a pancada mais segura na forró, papai Ana Lousa, especial pra Erli Barbosa É, de Padre Linhares Direto de São Paulo, capital Com a gente aí, menino Bora e vandido, meu patrão Show Chama na pressão Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar E a metade Se tem outro em meu lugar Coração vai colocar Te deixo livre pra viver Não comer o que esperar Meu coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Tinha era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando quem? Olha só, quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando a saudade for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que era assim Oh, 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 sem mim E a verdade Se tem outro em meu lugar E você quer colocar Eu te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Tinha era medo de me machucar Já tenho meu perdão Oh, 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 sem mim E quando a saudade for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que era assim Oh, 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 sem mim Conseguir Conseguir Em nome de alto som Meu patrão, Ivan Grigório Chama, Marcelo Sã Olha o piseiro do forró Chama, professor Olha o piseiro do forró Chama, então Tocantei seu rosto final Oh, na nova questão, vai Vem orar nossa manhã E eu bebendo Virado com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de canto Sofri É na partida Virado que bate sem compaixão É no som desse piseiro Que pisei no coração Eu já vi tudo que tinha pra beber Só não me esqueci De que me ia esquecer Iê, 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 iê A pública já está no coração Em você A pata de saudade Que matra me faz doer Volta a beber Senão eu Volta a beber Iê, 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 iê Bate o cachaça No coração em você A pata de saudade Que matra me faz doer Volta a beber Senão eu Volta a beber Seis horas da manhã E eu me vendo Virado com o som ligado Pensando em você Carreguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer É na partida Do grave Que bate sem compaixão É no som desse piseiro Que pisei no coração Eu já vi tudo que tinha pra beber Só não me esqueci De que me ia esquecer Iê, 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 iê Só por ter cachaça No coração tem você Só falta de saudade Que matra te faz doer Volta a beber Senão eu Volta a beber Iê, 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 iê Só por ter cachaça No coração tem você Só falta de saudade Que matra te faz doer Volta a beber Senão eu Volta a beber Alô meu patrão Antônio Evento Você teria com o bem Mas a massa bem Olha a pegada Alô meu patrão Vem nós de massa bem Abraço Ejeição, please Tinha mais um repertório, papá Ah, mano, fizeram o corró É, tem gente aí Fazer o entro descalço de pinho Ninguém vai me ouvir Mas que você Me permite fazer essa loucura Na sua cama antes de dormir A gente faz a mão baixinha Pra não acordar o vizinho Que vem ligada aqui pra desfaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Que foi pesadelo Que não é nada demais A mão gostosa é escondido Dos seus pais E a porta bater Que o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Que foi pesadelo Que não é nada demais A mão gostosa é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa é escondido Dos seus pais Ai, ai A mão gostosa é escondido Dos seus pais Andaluzão pra Beatriz Souza Alô, meu patrão Chiqui Batista Alô, Marília Sena Galera, passei com a gente Alô, pra Camila Alô, Lucélia Batista Bola no Fizé do Forró Chama, papai É, tem gente aí Mas se eu entro descalço de um caminho Ninguém vai me ouvir Mas se você me permitir Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz a mão baixinho Pra não acordar o vizinho Que vem ligado aqui pra disfarçar Cuidado, não vai se empolgar E vem pra cá Se a porta bater Se o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Se foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Se a porta bater Se o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Se foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Em nome de metalúrgico Silvino, meu patrão Alô, vantam lanches em Canindé, Sobral Alô, Sabrina de São Paulo Toca a voz aí, menino Escaracorrozeiro É a pegada, mas segura meu forró Valeu, patrão, Chiqui Carvalho É cantinho rei do preço de São Paulo com a gente Muito, menino, vai Olha que eu tava na balada com meu parceiro Passou a novinha, ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Passou a novinha, ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamei pão dos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei pão dos peitos Imagine uma novinha gostosinha, vai Olha que bicho, que peitão Bicho, que pernão Bicho, que bundão Bicho, mulherão Bicho, que peitão Bicho, que pernão Bicho, que bundão Que tá mulherão, vai Bicho, que peitão Bicho, que pernão Bicho, que bundão Bicho, que mulherão Vixe que feitão, vixe que perdão, vixe que bundão Chama meu patrão Do Vicente Em nome de Balneário Chimete, Balneário, FPV Balneário, Lazeiro, Sertão Alô meu patrão, Inário Dona Valdez Aquele abraço Aqui é o Oscar Porroseiro ao vivo, balaluca.com Vai gravando tudo ao vivo, hein? Olha que eu tava na balada, fui com um parceiro Passou uma novinha, ela quis escutar mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele, respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela quis escutar mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele, disse assim ó Olha mamãe, quer mamãe? E a mamãe foi do peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? E a mamãe foi do peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, o homem faz um cedo Imagina o anavinha, assim que é Olha aqui, visque perdão Vixe que mudão, vai Da mulherão Vixe que feitão, vai Vixe que mudão, visque perdão Eita mulherão, vai Olha o feitão, vai Vixe que perdão Eita mulherão Vixe que feitão, visque perdão Vixe que mudão Aura patão, Johnny Coelho Seu Antônio Coelho, galera do Toca do Coelho, menino Alô, meu patrão, Cauê Lopes Onde do Multimarcas Puxa, caiu da mídia Chama na pegada, menino Isso aqui é do meu patrão, Viana Dá pra pegar pros caras, porrozeiro, meu patrão Vem com nós, assim, ó Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Mas se tiverem outra, que custa dizer Sei que a verdade dói, tenho que entender Todo o tempo que passamos foi cerca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar Chorando, pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se você me prometer E pra sempre Vai ser meu mozão E nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que acalte Sua traição Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata Ele vai chorar Só usou e jogou fora Meu sentimento Bora Se tiverem outro, que custa dizer Sei que a verdade dói Eu tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi cerca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando, pede o meu perdão Nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser E nem por um milhão Chama, vai! Vem por um milhão Não tem dinheiro que apague A sua traição Chama! Chama! Bora, menino! Aqui a pegada de Forró Segura, papai! Ui, meu guri do acordeu! Alisson nas teclas aí, menino! Cuida! Bora na pegada de Forró, papai! Lourão do Cortu Para Lourão, meu patrão! Para minha atriz Acho que batista Papai, assim, arrocha, ei! Opa! Cuida, menino! Olha a pegada aí, papai! Vai, vai! Bora, tu, paredão! Paredão de Cresco, girando, meu patrão! A coxa, ei! Vem assim, ó! Eu era pra em paz na cidade Curtia a balada Que se nem tomava chão, não Andava de carro importado Opa, de marca, perfume do dom Então conheci, vaquei rada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem me empinar Rapetando o meu alazão Eu era pra em paz na cidade Curtia a balada Que se nem tomava chão, não Andava de carro importado Era roupa de barco Vem assim, ó! Então conheci, vaquei rada Comprei um cavalo e virei Agora elas colam comigo Querem me empinar Rapetando o meu alazão Calma, torrinha Tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, torrinha Tenha calma O raqueiro gosta Quando ela encosta A vaqueira E calma, calma Calma Que ela gosta E o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma A torrinha Tenha calma Esse vaqueiro gosta mesmo É a pegada Dos caras Porroze Amor, Zé Maria Bora, o GFM Taca o palma Nós aí, meu patrão Tamo junto Vamos embora, papai Vigo! Eu era playboy na cidade Curtia a balada Quis-se nem tomava chandão Tava de carro e portada Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci, vaquei rada Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora cola comigo Querem me empinar Rapetando o meu alazão Era playboy na cidade Curtia Andava de carro e portada Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci, vaquei rada Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora cola comigo Empina a rapeta Vai! Assim, ó! Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Calma, novinha Tenha calma O vaqueiro gosta Quando ela encosta A balada Calma, calma Calma, calma J.S. Produção J.P. Produção Sique, socorro Arrocha aí Calma, novinha Tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta A chama E nega Alô, Maria Xerda Bora, João do Bonfim Auri Lender Bora, DJ Fabrício Carro de Viana Meu pato Cuida, papai Eita, porrozão Bora, também Cuida no forró Papai Em nome de SCD Bora J.S. Vinski Gravei meu patrão Lucas.com Chama Eita 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 Bora, meu patrão Patrão Meu vai estar Pé, clube de Tianguá Cuida no forró Baladiano Silvinha Coreia U Tamo junto Agu, pau Ô mina Minha mina Vem na linha E vamos lá Ô mina Minha mina Vem na linha E vamos lá É só me chamar É só me chamar Que eu vou até onde você está É só me chamar É só me chamar Que eu vou até onde você está Vem Ô mina Vem a mina Vem aqui na linha E vamos lá Vem, vem Ô mina Vem a mina Vem na linha E vamos Puxa menino J.S. J.S. Produção Bora J.P. Produção Galera Marcucinho Socorro A rocha Bora meu patrão Carlos Viana Bora Tão no forzinho A banda Do Pseiro Original Vai 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 Alô Zé Maria Da moral GFM Bora vai Sai meu patrão Bora Zé Maria Chama na pegada Alto som Bora Vamos Agora meu patrão Vem 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 Ô mina Minha menina Vem na linha E vamos lá Ô mina Vem aqui na linha E vamos lá Pra quê? É só me chamar É só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar É só me chamar Eu vou até onde você está Ô mina Ô mina Minha menina Que? Que? E aí menina Bora Faltar um lanche Ô mina Vem a mina Vem aqui na linha E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que? E aí Sabrina De São Paulo Pau Nearo Lá Desertão Bora meu patrão Johnny Coelho E Antônio Coelho Bora Caio Lopes Galera Massacacima Velha Caio da Nidia Cuida do forró Papai Bora Do evento Na setaria Clube Massacê Pau 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 Pau